Big Boss Studio Eu enrolo o sky, quero tá bem fly Dizem que desarrumam o black mas não vejo nada Cambadas de fake naga Nigga quer viver a minha vida mas não tem como Não tens astuto? Tu és um puto Me acredita em cima nem por isso eu luto Eu não entendo Falando da minha cu, madafaka eu não percebo Tenta que a boca tá mais quente e isso eu entendo Comparando com a minha cu, madafaka eu és um dêjo Madafaka Que és o que naga? Que és o que? Que és o que naga? Que és o que? Que és o que naga? Que és o que? Que és o que naga? Me desabiliçam Canto mais que muito enreira, se canto mais não vou subir Prove leva da boleia Ara Joe meu mas shit, dropa tipo brincadeira Wally Wally tipo esfera Tô fresco, fiz de geladeira Dou o solo das poeira Amstifle nova era, peramos beat hoje é gera Tipo nada somos fera Novo flow, novo enreira Nananá babuzeira Sei como eu quem te dera Puto brilha não é estrela Bota ele a minha espera Esparo bagas tipo guerra Uuuu Só faquiri nesse wish Madafaka pedem fit Eu já disse só a shit Não toca na minha clique Você é obrigado eu te inserir Munte o borro na tua cara Cala a boca só um stana Bodorreira tipo toalha Tu se liga na quebrada Tua baby quebrada Na minha cita 2017 era mais esperada Vamos falar um pouco da tua dama Se dava de santa E era mais esperada pela minha clique Que ela é viciada Hoje eu estou a marcar barras E eu não paro Eu estou flyer Meto ui no chão Tipo caia Ligas a ferver e tipo faia Você tá acaba com esses dreads Podem falar não vamos parar É o Jay a tranca o ataque Nas de bomba eu não vim do Iraque Caso andando lá no Paquistão Também bife qual é do Paquistão Querem saber onde tá a clique Disse com a minha letra desarrumada Hoje mano vou fazer gestão O que disse que tava preocupado Quando um gajo disse que tá mais focado Tam a fazer estrago com a tag de lado Mas gatinho já disse que tá bem pecado Pior mas se tiver o capa de lado Assim vão ser mortada Então ficam de lado Sejam educados O niggas a mim bate Porque agora canta Vosso quebra o flow chebrada Não espada Quem sabe quem eu sou Pergunta na tua roll Ela vai notar vai te dizer quem sou O pano é minha e de quem começou Vou me apresentar não espera outro som Só de falar tanto perdeste um dente Então fica calado em vida perde outro Então fica de lado então manda vir outro Porque eu não entendo esse cu Eu não entendo Falando da minha acúmoda Foi que eu não percebo Só tem capa tá mais quente Isso eu entendo Comparando como é que o madafaka Tu és um tejo Madafaka Que isso que nega Isso eu entendo Isso eu entendo Que isso que nega Isso eu entendo Isso eu entendo Que isso que nega Isso eu entendo Isso eu entendo Que isso que nega Isso eu entendo Que isso que? Que isso que? Transcrição e Legendas Pedro Negri